Quero uma vida mal educada, delas vidas, aquelas assim Quero uma vida que nada importa, nada importa, fique tudo assim Quero uma vida onde nunca é tarde, daquelas que não dormem jamais Quero uma vida daquelas que não se sabe mais E nos encontraremos como só, bebendo um whisky no Roxy e Bar Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar Cada um na sua, cada um por si, e cada um perdido no seu próprio astral Quero uma vida muito goçada, uma vida como nos velhos filhos Quero uma vida exagerada, uma vida como o Estima McQueen Quero uma vida onde nunca é tarde, daquelas que não dormem jamais Quero uma vida escandalosa demais E nos encontraremos como está, bebendo um whisky no Roxy e Bar Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar Cada um na sua, cada um por si, e cada um perdido no seu próprio astral Quero uma vida mal educada, delas vidas, aquelas assim Quero uma vida onde nunca é tarde, daquelas que não dormem jamais Quero uma vida, verás que vida verás E nos encontraremos como está, bebendo um whisky no Roxy e Bar Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar E nos encontraremos como está, bebendo um whisky no Roxy e Bar Talvez não nos encontremos como está, bebendo um whisky no Roxy e Bar Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar E nos encontraremos como está, bebendo um whisky no Roxy e Bar Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar Talvez não nos encontremos mais, cada um vai pro seu lugar